E aí pessoal, beleza? Tudo na paz? M&M na área. Galera, sei que estou devendo muitos vídeos para vocês. Estou tendo uma grande dificuldade em fazer vídeos no celular, porque está travando e está ficando muito feio. O PC que eu estava falando desde o ano passado foi montado. Estou acertando os últimos ajustes do PC, configurando e colocando programas que são específicos para edição. Beleza? Espero que vocês aguardem mais um pouco aí e logo mais vamos ter vários e vários vídeos tops para vocês. Beleza galera? Aproveita o vídeo aí e fui! Beleza pessoal, tudo na paz? M&M na área aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo que eu já fiz há algum tempo atrás, quando eu estava com uma certa quantidade de poder. E agora eu vim repazê-lo para ver como é que está o meu char atualmente. O meu char atualmente está com 61k e 200 de CP. E o que eu estou usando do meu rio atualmente? Eu estou usando 2 floc, 4 buff L, 2 circuid, 3 arcane e 2 noctisídeos. Agora eu vou mostrar todos os níveis do céu. A arma é S, S, A, 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 S, 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 A, 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 B e A. Beleza? Vamos lá. Vou mostrar um pouco, vou mostrar minhas skills para vocês. Como eu sou um rio de tank, que eu não considero que eu sou o rio mais para tank, nas rides e um rio PVP, eu foco muito no Galax. É por isso que o meu Galax sempre pita alto. Então, o Galax está nível 107, Arcane Shield 58, Purify 55, Force Reel 52, Deadly Bastard 51, Windy Walk 51, Deadly Park 51, Aurora 58. Qual é a meta? Colocar 55 para o Light Seager, o Pavo nível 3. As minhas runas estão praticamente quase todas nível 40. Da vermelha eu fechei nível 40 e está aumentando agora a do rio. Falta só o Golem Cat Iron, que você vai conseguindo com o tempo. E eu vou estar mostrando para vocês aqui. O meu Star City está... Todos estão nível 2, tá? Não tenho vestido de tantos Star City agora. Estou poupando o meu Gold para fazer uma costurinha no meu personagem. Mas o sonho está tudo assim, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, agora, galera, eu vou estar usando as minhas skills e vamos avaliar o dano sem crítico e o dano com crítico. Beleza? Bom, agora eu vou estar adicionando o escudo, né? Arcane Shield, que vai aumentar a minha cura por causa das minhas runas. Beleza? Agora eu vou estar dando o rio máximo, que é o Shield, Sigil e depois o Mystic Galaxy. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou estar soltando todas as minhas skills e dano normal para vocês dar uma observada como é que está o rio também. Beleza? E aí? E aí? E aí? E é isso, galera. E pra quem acha que eu sou o Donator, pessoal, tá aqui, ó. Eu tenho 9 dólares investido na minha conta, que foi no primeiro dia. Quem conhece a história do meu canal sabe o que aconteceu com esses 9 dólares, tá? E eu mostro aqui. Essa é a minha conta. Ó. Investido apenas 9 dólares na minha conta. E aqui tá o meu personagem. Beleza, galera? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Beleza? Fui! E aí E aí E aí